Olha aí, escola João Rodrigues aqui Fim dando a participação do desfile cívico Aqui é a escola Unidade de São José Unidade de Escolar São José, também passando novamente aqui Unidade de Escolar São José, trazendo como tema o privilégio de conviver com as diferenças Compreendendo os povoados da Messeira de São Pedro João Rodrigues de Lima, perdão, povoado Centro Povoado São Pedro, Mimoso, Nova Chapada As unidades escolares, os centros de ensino infantil Creche Isabel Lira, Unidade Escolar João Rodrigues de Lima Unidade Escolar Municipal São Pedro Unidade Escolar Municipal São José Unidade Integrada Municipal São Raimundo Unidade Integrada Municipal João Santino Torres Com o anexo Tales Ibeiro Gonçalves Agradecemos mais uma vez a todas as equipes gestoras, coordenadores, professores, alunos e pais de alunos Agradecemos pela participação por esta demonstração de respeito e amor cívico à nossa pátria Agradecemos mais uma vez a vereadora Irmã Elzi por patrocinar o serviço de som Para que a gente pudesse fazer e realizar aqui a apresentação do desfile Mais uma vez registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo senão prefeito de Caxias Fábio Gentil, da senhora secretária Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia A professora professora mestre da Nascida da Nascida da Bársula A professora especialista, senhora honra, coordenadora portavozca, da distribuição de... da equipe de manobra A equipe da excelente A presença do presidente do Caxiasbrev, Dr. Fernando Perrais E a presença da liderança do povoado brasileiro e de Paulo do Brasil A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, todos os alunos, equipes gestantes.